Bom dia a todos. Bom dia a todos amigos e seguidores do canal, hoje estamos indo para a penúltima parte do crime total, vão ser 14, semana que vem termina, e aí ao terminar vai começar o Bárbara Terror, ela daqui a pouco vai dar uma mensagenzinha sobre o Bárbara Terror, está comendo alguma coisa de anormal aí, babá? Mas então tá, hoje nós temos a visita aqui da Esther, né amiga Ana das Meninas, ela e o pai vieram ontem aqui em casa de noite ficaram aí, nós fizemos uma bela pizza napolitana no forno de lenha, a propósito, ficou bem boa, como sempre fica. Então, espero que vocês estejam gostando do crime total, é uma aventura de um serial killer no interior da Inglaterra, já, eu não sei se vocês, para quem está acompanhando, se já chegaram a alguma conclusão, quem que é o assassino, né? É uma conclusão um tanto surpreendente. E o nosso Daniel Davis, o detetive, ele já praticamente, já chegou ao criminoso, mas ele custa crer naquilo lá, é muito surpreendente. Vamos ver, espero que vocês estejam gostando. Então é isso aí, hoje então, décima terceira parte do crime total, e semana que vem termina. Aí entra o Bárbara Terror, e ela está aqui querendo fazer algum spoiler, alguma coisa assim, vai lá, babá. Tem só um spoiler, porque se tiver dois aí, revela-se. Mas qual que é? O que você tem para dizer sobre o... Tem uma fazenda nesse... Como é que é o nome mesmo da história? Esconde, esconde, sangrento. Esconde, esconde, sangrento. Tem uma fazenda. Que barbaridade. Sim, daí tem uma fazenda, e daí? Só isso de spoiler, não vou falar o resto, né? É, não, tá bom, tá ótimo, senão é isso aí, Dona Estéia. Então tá bom, obrigado a todos, like, por favor, compartilhamento, comentários, o melhor que vocês puderem fazer para ajudar o canal a crescer. Até mais, um abraço a todos e feliz Halloween amanhã, ou hoje, depende de quando eu vou conseguir postar, né? No máximo, amanhã de manhã eu posto. Vamos lá, é... Crime Total, parte 13. Crime Total, parte 13. Daniel vai a Londres. Daniel foi despertado às oito horas pelo infalível Batiste. Saltou da cama e abriu a porta. O mordomo pediu desculpas e anunciou que o inspetor Graves estava ao telefone. O detetive precipitou-se para o living e apanhou o receptor. Tinha um desagradável pressentimento. Graves, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Você estava com a razão. Ele estrangulou, Mrs. Youngers. O quê? Esta madrugada, no banheiro da casa solitária de Children Plate. Uma sangueira danada. Acabei de remover o corpo para o necrotério. Mas... Eu não lhe pedi que mandasse o sargento Briggs vigiar a casa? O sargento estava de fogo esta noite. Coloquei dois detetives em frente à residência da viúva, mas o assassino entrou pelos fundos. Ele é muito esperto, Graves. Surrou a pobre mulher e esganou-a com a mão esquerda. Como das outras vezes. Não há dúvida de que é o mesmo homem. Claro. Segundo você me disse, Mrs. Youngers tinha nariz de papagaio. Tem que ser o mesmo tarado. Mas dessa vez temos uma ótima pista que talvez nos leve até ele. O estrangulador deixou cair o chicote ao ser surpreendido pelos meus homens. Gostaria que você desse uma olhada no objeto. Pode vir até a delegacia? Daniel, afobado, respondeu que iria imediatamente. Com efeito, vinte minutos depois, já tinha engolido o breakfast que Batista lhe servira em silêncio e estava entrando no prédio cinzento de Harvard Square. O inspetor Graves recebeu-o no seu gabinete com um cara menos mal-humorado do que das outras vezes. — Faço muita fé nessa pista, Davis. Acho que agora podemos agarrar o homem. Ou desmascará-lo, pelo menos. Escute o que meus homens vão lhe dizer. Daniel ouviu as declarações do detetive inspetor Grayson e de seu colega Matthews. Depois apanhou o chicote na mão do chefe de polícia, segurando-o cuidadosamente por uma pontinha. — Não tem impressões digitais? — Nenhuma. Agora temos certeza de que o homem sempre usou luvas. Cuidado com as manchas de sangue. Daniel tirou uma lupa do bolso e examinou meticulosamente o chicote. No punho, ornamentado com filigranas de prata, notou os vestígios deixados pela etiqueta arrancada. — Interessante. É um rebemque pouco comum. — De luxo? Coro alemão, parece-me. — Onde foi que eu já vi um chicotinho parecido com este? Teria sido na sala de estar de alguma residência de Sandy? — Sim, talvez numa parede. — Ou não? — Não creio que foi numa vitrine. — É de manufatura cara. — Não foi feito aqui na Terra. — Comprado em Londres, talvez. — Londres. — Isso mesmo. Carnaby Street. O velho careca de Carnaby Street. E olhou ardentemente para o pequeno chicote ensanguentado. Lembrava-se muito bem de ter visto uma porção de rilhos parecidos na vitrina de uma loja de Carnaby Street, especializada na venda de objetos de couro. O dono da casa, Archibald, também era um bom jogador de xadrez. — Você acha que vale a pena ir a Londres? — Ou prefere que eu mande um de meus auxiliates? — Não. — Eu próprio seguirei esta pista, que me parece mais promissora do que a do Butão. Mesmo que o chicote não tenha sido comprado em Londres, o velho Archibald me dirá onde eles são fabricados. Amanhã mesmo irei a Londres, Graves. Mas não se preocupe com o dinheiro dos contribuintes. Eu pagarei todas as despesas. Isso aliviou um pouco a preocupação do chefe de polícia. No dia seguinte, pela manhã, Daniel preveniu Batista de que estaria ausente todo aquele dia e parte da noite de terça-feira. E embarcou. Pegou um ônibus para a capital londrina, chegando a tempo de visitar alguns amigos em New Scotland Yard, com os quais almoçou num restaurante próximo de Whitehall. Depois tomou um táxi que o levou de volta à Carnaby Street. O dono da casa ainda era o mesmo velhote careca e sorridente. — Mr. Davis! Que satisfação em vê-lo, inspetor! Quando voltou para Londres? — Não voltei, Archibald. Vim apenas fazer uma investigação. — Como? O senhor voltou à ativa! — Não, não. Sou uma espécie de detetive particular. E estou trabalhando naquele caso do estrangulador de Sandy on Blackwater. — Puxa! Eu li nos jornais. Outro tarado igual aquele caixeiro viajante de Brighton. Espero que o senhor o agarre, Mr. Davis, em que posso ajudá-lo. E olhava com curiosidade para o pequeno pacote comprido que o detetive desembrulhara em cima do balcão. Daniel exibiu o chicote de três portas. — Conhece este rebem que é, Archibald? Seria capaz de identificá-lo? O lojista apanhou o rei com cuidado pelas pontas e examinou-o. Parecia assustado com as manchas de sangue. Depois meneou a cabeça. — Sim, temos algumas peças deste tipo na loja. A etiqueta foi arrancada e não posso lhe dizer se o chicote foi comprado aqui. Mas eu costumo colar as minhas etiquetas justamente nesse lugar. Suponho que os outros vendedores façam o mesmo, não é? — Onde fica a fábrica destes chicotes? — Diga antes a oficina. Esse tipo de rilhos são feitos numa pequena oficina de Grosvenor Square, esquina de Mount Street. O fabricante era o velho Englandar. Atualmente é o filho dele, Jimmy. — Antes de ir à oficina, gostaria que você visse nos seus livros o nome de todos os compradores de chicotes nesses últimos dois anos. — Lamento, inspetor. Eu só faço vendas à vista e, por isso, não tomo nota dos nomes nem dos endereços dos compradores. E, nesses últimos dois anos, devo ter vendido para mais de 300 chicotinhos iguais a esse. — Lamento, Mr. Davis. É impossível lembrar-me de todos os compradores. Na verdade, não me lembro de nenhum. Daniel agradeceu e foi-se embora. Outro táxi o levou até Grosvenor Square, onde interrogou o jovem industrial Jim Englandar. Ao ver o chicote, o rapaz sorriu. — Foi fabricado por nós, é claro. Mas não é o último tipo, Mr. Davis. — Esse rebrinque foi feito no ano retrasado, quando meu saudoso pai ainda era vivo. Hoje em dia, não estamos usando mais esses enfeites de prata. De evidente mau gosto. Perante as novas concepções estéticas, o senhor compreende. Só não lhe posso dizer a quem foi vendido esse chicotinho, pois era meu pai quem fazia os negócios. Nossos maiores distribuidores são daqui mesmo, de Londres. — Tem algum freguês incêndio em Blackwater? — No Essex? — Não, Mr. Davis. — Nós não temos nenhum freguês incêndio. — Meu Deus! — Não me diga que o senhor está investigando o caso do estrangulador. Daniel pôs o chapéu corco e despediu-se. De qualquer maneira, já sabia que o assassino de Jane Dunker, Hilda Garfin e Marjorie Angers compraram o chicote em Londres, assim como também ali compraram o capote de lã preta. O estrangulador parecia ser um homem de cidade grande, ou pelo menos um homem bastante viajado. E um louco. Um louco perigosíssimo. Que é preciso destruir. O detetive passou a noite na segunda-feira, num hotel de Park Walk, e na manhã seguinte regressou à Sandy. O trem de Colchester deixou-o em Chalmersport. Ainda deu uma volta pela capital do distrito, visitando as lojas que vendiam chicotes de couro, mas não encontrou em nenhuma delas novos indícios que o ajudassem na busca. Isso bastou para que adquirisse a convicção de que o estrangulador tinha estado em Londres só para fazer suas compras. E, possivelmente, comprar aquele chicote havia muito tempo, quando talvez ainda não soubesse o que fazer com ele. Chegou à Sandy às quatro da tarde de terça-feira e foi diretamente para a delegacia. O inspetor Graves estava ausente, mas o sargento Briggs encontrava-se no seu posto, fumando um cigarro. Então, como foram as suas investigações? Conseguiu alguma coisa? Daniel teve a impressão de que o sargento se tornava irônico. Ficou desconfiado, mas não deu demonstrações disso. Mais ou menos, sargento. Ainda não sei quem é o dono do chicote, mas sei que ele esteve em Londres para comprá-lo. Possivelmente comprou-o numa pequena loja de Carnaby Street, que só vende objetos de couro. Isto quer dizer que o estrangulador já andou por perto de Scotland Yard. Há muito tempo que não vou a Londres, mas ainda me recordo de todas as ruas vão dar no Tamsa e, portanto, em Scotland Yard. Contudo, esse detalhe é curioso, Mr. Davis. Parabéns pela sua perspicácia. O senhor não perdeu a embocadura. Obrigado, sargento. Talvez eu esteja mais perto do culpado do que ele pensa. E depois dessa tirada enigmática, pôs o chapéu e retirou-se. O sargento Briggs ficou pensativo com o cigarro no canto da boca, coçando o queixo quadrado. Daniel foi para seu palacete e avisou o Batiste de que jantaria em casa. Antes de ir dar instruções à cozinheira, o mordomo informou. Lord Wattenton telefonou ontem à tarde e hoje de manhã, patrão. Queria saber de novidades. Não lhe disse que o senhor tinha ido a Londres, pois não sabia se devia dizer. Podia ter lhe dito, Batiste. Não fiz segredo de minha viagem. Ele me pareceu muito deprimido. Depois de um novo ataque de estrangulador, parecia preocupado, senhor. Mas isso não admira, pois eu também estou preocupado. Você acha que Lord Wattenton está escondendo alguma coisa? Não, senhor. Eu não disse isso. Ele me pareceu apenas deprimido. O senhor teve sorte em Londres, patrão. Encontrou alguma pista do assassino? Não, Batiste. Por enquanto, não. Mas estou fechando o cerco. O estrangulador é um louco, sem dúvida alguma. E precisa ser destruído. A função da polícia é limpar a sociedade dos maus elementos. Batiste não moveu um músculo da face. É a minha opinião, senhor. Lord Wattenton disse que o jovem John Combers embarcou esta manhã para Colchester, a fim de receber seus aluguéis. Fiquei muito satisfeito, senhor. O rapaz merece melhorar de vida. Então ele embarcou esta manhã, hein? Sim, claro. Hoje é terça-feira, dia 2. Mas isso quer dizer que Patrícia... Sim, senhor. Mrs. Patricia deve ter ficado sozinha na pequena e horrível casa do Grand Veld. Lord Wattenton convidou-a para passar esses três dias no seu castelo, mas a jovem senhora recusou. Se quer a minha opinião, senhor, ela fez bem ter recusado. Daniel voltou a morder os lábios, preocupado. Aquilo não o agradava nada. Patricia sozinha, numa casa solitária da floresta. Outra coisa. O sargento Briggs esteve em Heddington Court, fazendo perguntas, senhor. Uma das empregadas de Lady Agatha me disse que o sargento parecia especialmente interessado nas entradas e saídas de Washington Castle. Ele parece estar na pista de alguma coisa, senhor. O sargento Briggs é um grande policial, mas creio que eu chegarei à meta antes dele. Em primeiro lugar, porém, temos que pensar na segurança de Patricia. E precipitou-se para o seu quarto a fim de mudar de roupa. Ele sabia que os Combers não tinham telefone em sua modesta residência de Henderson Forest. Batiste foi até a porta do quarto. Quer que eu ajude, senhor? Não, Batiste. Obrigado. Cinco minutos depois, saía do palacete às carreiras e tomava um táxi rumo à pontezinha em que comunicava com o Grand Valley. Ainda não tinha certeza se Patricia aceitaria ir morar dois dias em Heddington Court, mas pelo menos haveria de convencê-la a jantar em sua companhia. Depois, então, estudaria a melhor maneira de protegê-la, frustrando os planos do estrangulador.